Deus não perdeu o controle da tua vida, mas não perdeu mesmo. Deus teve os seus mistérios, não é? Você já parou pra pensar que tudo aquilo que você tem passado hoje pode estar te preparando pra viver tudo aquilo que você um dia pediu em oração pra Ele? Isso é mistério de Deus, irmão. Isso é mistério de Deus, minha irmã. As coisas não acontecem por acontecer, nem por obra do acaso, porque Deus não faz nada por acaso. As tuas orações foram ouvidas, talvez você tenha esquecido, porque as lutas, o tempo da espera te levaram a esquecer, mas Deus não esqueceu. Ele lembra do que você pediu, Ele já preparou o que você pediu, já tá pronto, já tá te esperando, mas antes de Ele te entregar, Ele vai primeiro te preparar. Então o que você enfrenta hoje é o processo que te prepara pra viver o resultado da tua oração. Creia nisso, tem um lindo resultado chegando pra alegrar a tua vida, pra fazer você contar um lindo testemunho. Se você crê, toma posse e declara aí do outro lado, eu creio nessa palavra.